Salve rapaziada, família, começando mais um vídeo aqui no canal do Nobruseira Então já deixa o likezão, se inscreve aí, comenta bastante e compartilha hein doidão Então ó, bora pro vídeo O mais rápido e volta redonda é ele mesmo Gente, o astro da puta Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava Que você iria desmarcar em cima da hora Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, quanto mutuar Com as suas amigas